Aqui está o remo, esse é o pequeno, estou filmando e medindo aqui, ele vai dar 1,30m, eu já tenho pronto ele aqui, está empoeirado que ele está lá em cima do barco. É 1,30m, e se você quer um grande, seria 2m, seria 1,75m de cano e de tubo, tubo e mais a pá, ele vai dar 2,05m, que seria o tamanho padrão que os barcos usam. Então, agora, esse pequeno de 1,30m aí, ele fica 80 reais, esse pequeno aqui, e o grande aqui, esse aqui é de caiaque, mas é só, só não entraria outra pá do caiaque, né? O outro grande, ele fica, vai ficar 2,05m, né? Da ponta até aqui, 2,05m, ele fica 120, mas aí posso até fazer por 100 reais. E aí